Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vamos hoje apresentar esse review junto com o unboxing aqui desse fone de ouvido que na minha opinião já vou adiantando para vocês, galera. É sim o melhor e mais completo fone de ouvido True Wireless que eu já testei na minha vida, tá bom? É exatamente isso galera, que vocês puderam ver pela capa, pelo título, por esse vídeo de introdução. Eu tenho em mãos aqui o Sabat E12 Ultra, na minha opinião sim, é o melhor e mais completo fone True Wireless que eu já testei na minha vida. Então vale a pena vocês conferirem o vídeo, o vídeo ficou top também. Antes de mais nada cara, já deixa aquele like aí no vídeo que fortalece muito e se você é novo por aqui também se inscreva no canal e marque o sininho de notificações para receber avisos de novos vídeos. Vocês vão encontrar aqui também na descrição do vídeo alguns links de grupos de cupons e promoções, todos os links eu divulgo no mesmo conteúdo todos os dias. Então basta você entrar em um só e participar de um só que vai estar sendo já informado e notificado de todas as novidades, cupons e promoções que eu postar todos os dias, beleza? E também vou deixar o link para vocês com o cupomzinho de desconto na mesma loja onde eu comprei esse fone, que foi na Banggood, uma loja extremamente confiável. Bora lá então galera, review do Sabat E12 Ultra, esse cara que eu tenho um monstro aqui em mãos, partiu! Bom galera, está aqui em mãos então a case do fone do monstro aqui, né? Aqui na parte de trás vocês já conseguem ver, ele tem uns ledzinhos, né? Umas luzes que acendem aqui enquanto você está carregando a case, conexão USB tipo C e aqui embaixo a gente vê que ele tem a conexão wireless, você faz carregamento sem fio com esse fone. Aqui a gente pode ver também que é uma case bem pequena, tá? Compacta para você poder levar, guardar no bolso, transportar, é bem tranquilo. Ele traz aí um processador da Qualcomm, o QCC3020 que é top e ele conta também com tecnologia APTX, AAC e SBC, ou seja, vai ter uma qualidade de som incrível. A case dele tem uma bateria de 750 mAh e o fonezinho cada um tem uma bateria de 50 mAh. Ele tem certificação IPX5, você pode fazer suas atividades físicas tranquilo, sem problema nenhum, só não pode nadar, não pode mergulhar nem tomar banho com o fone, tá certo? Ele tem também uma conexão Bluetooth 5.0, ele conecta com dispositivos Android e iOS também sem problema nenhum. O manual dele promete para a gente 8 horas de carga nos fones, fora a carga da case, mas nos testes que eu realizei aqui ele rendeu no volume máximo 6 horas, galera, de autonomia, e mais 5 cargas na case, ou seja, 1 hora de carga aqui na case, você carrega os fones todos e a case toda e você consegue um autônomo de 30 horas, cara, 6 horas no volume máximo e mais 5 vezes carregando aqui. Isso é monstruoso. Vou colocar os fones aqui agora no ouvido para a gente fazer o teste e eu poder passar para vocês aqui as configurações desse fone. Por ele ter Bluetooth 5.0, eu tirei da case, ele já conectou com o meu smartphone, já está conectado direto e ele tem sim um encaixe muito bom, tá gente? Essas borrachinhas todas que ele traz aí, que ele oferece para a gente, já dão um encaixe perfeito no seu ouvido, tá? Ele tem uma ergonomia fantástica. O fone não é pesado, tá? Ele não incomoda, não atrapalha em nada, é um fone bonito. Ele não é aquele fone touch, né? Ele tem os botões onde você faz todos os comandos através de botões. A única coisa que me incomodou nessa case aqui, acho que vocês vão conseguir ver, tá vendo? É esse molejo que tem na tampa, tá vendo? Enquanto você está com a tampa aberta aqui, ela movimenta de um lado para o outro, né? Tem essa folga aqui, tá? Mas a case é toda em preto, né? Black piano, bem bonita. E quando você fecha ela também fica bem encaixadinha, não fica folgada não. Só dá uma sensação de uma fragilidade maior com essa tampa aberta aqui e esse molejo todo aqui na tampa, né? Mas tirando isso, a case sim é top, pequenininha, bem compacta. Agora vamos falar das funções desse fone, né? Ele é bem completo, como eu coloquei aí para vocês, é o mais completo que eu já usei, tá gente? Um toque aqui, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, um toque é play, pause, você atende e recusa e finaliza também chamadas telefônicas. Dois cliques aqui do lado direito, você avança a música, avança a faixa musical, passa para a próxima, né? E dois toques aqui, você retrocede a faixa musical. Três cliques do lado direito, você aumenta o volume e três cliques do lado esquerdo, você baixa o volume. Tanto na direita quanto na esquerda, você mantém pressionado por dois segundos aqui o botão, ele vai chamar o assistente de voz, no caso do Google, e vai chamar a Siri, se você estiver usando o iOS. E quando você mantém pressionado por quatro segundos, tanto de um lado quanto do outro, ele desliga o fone, tá? E ele funciona também de forma independente, você quer ouvir só do lado direito, guarda o esquerdo na case. Quer ouvir só o esquerdo, guarda o direito na case, vai continuar funcionando normal. E agora vamos à qualidade de som, galera. Tá tocando aqui agora, eu vou dizer uma coisa bem sincera para vocês, cara. Que qualidade de som top, 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 volume muito alto, um grave muito forte, ele não tem aquele driver duplo, né? Para fazer aquela batida mais... do grave mais expandida, né? Mais aberta. Mas ele tem um grave seco, firme, cara, e muito satisfatório, muito mesmo. Ele fica bem lacradinho aqui no ouvido, cara. Eu não consigo escutar absolutamente nada que acontece aqui ao meu redor. Muito, muito top. Ele tem quatro microfones, tá? Dois de cada lado aqui, que servem para fazer redução de ruídos, tá? E ele tem também, em cada fone, tem um microfone para chamadas. Então, como eu falei, você usando um lado ou outro, você consegue fazer chamadas normalmente também, que ele tem um microfone independente em cada lado. O grave pode estar tocando no máximo aqui, cara, que ele não estoura, tá? O grave é, sim, de muita qualidade. Como eu falei, não é aquele grave que abre, que expande muito igual, talvez, do 5-7, mas chega muito perto, cara. Mas pelo conjunto todo de funções e qualidade de som, cara, esse sim é, na minha opinião, o melhor True Wireless que eu já testei aqui no canal. Então, vale sim, muito a pena, cada centavo que a gente paga por esse fone. Aqui você pode mexer, ó, bastante de um lado para o outro, ele não vai soltar. Se você está usando a borrachinha correta para o tamanho do seu ouvido, você não vai ter problema, ele não vai ficar caindo, você pode falar, pode rir, pode pular, pode correr, não vai soltar do seu ouvido e não vai incomodar. Beleza, então, galera, foi isso. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like aí no vídeo, compartilhe bastante também para que todo mundo possa conhecer. E tamo junto. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!